E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é Júlio T Games e galera precisa de mais um vídeo, beleza? Dessa vez eu vou jogar Forza Horizon 2 aqui pra vocês no canal, então já vai deixando o dedo de like, inscrevendo no canal, ativando o sininho, galera. E pessoal, a partir de hoje, dia 27 do 6 de 2021, eu vou fazer lives somente na Twitch, beleza? Aí eu vou pegar o conteúdo que eu fazia live na Twitch lá, beleza? Aí eu vou editar aqui pra vocês em formato de vídeo, beleza? Então pessoal, não se esqueça, sério, pra poder fortalecer o seu canal, tô beirando aí os meus inscritos aqui no canal por enquanto, beleza? Eu espero que aumente mais ainda, tá ok? Então já vai deixando o dedo de like, inscrevendo no canal, ativando o sininho e acompanha o vídeo aí, beleza? Vou editar certinho pra vocês aí pra não ficar aquele vídeo chato, beleza? Então galera, até mais e acompanha o vídeo aí. Fui! Certo, o campeão fez sua escolha e esse pegar estrada está partindo para Nice e Bacena. Curtam tudo. Nice é uma das cidades mais bonitas do mundo. Partiu! Certo, esse é o campeonato off-road. Escolha uma corrida e começaremos. Já que é o mais... O mais perto, né? Acho que o mais perto é esse aqui. Faça a volta quando for seguro. Beleza, vamos começar. Você chegou ao destino. Métalos! Ação! Festa! Boa! 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 O que é isso? O que é isso? O que é bem feito aqui? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?